Ele é um dos mais importantes realizadores do Cinema Novo. Influenciado pela novela vague francesa e pelo neorealismo italiano, tornou-se um marco na história da sétima arte em Portugal. Conhece-me? A arte e o talento de Fernando Lopes estão no TV Cine Edition, em cinco das suas obras mais marcantes. A sua fama precede-o. Eu tenho sorte. Continua interessado nos meus interesses. Especial Clássicos. Fernando Lopes. Aos sábados de 5 de junho a 3 de julho, no TV Cine Edition. Aos! Tons!